Da-me mais uma noite Da-me só mais uma noite Uma noite Só mais uma, tu és a minha mina doida A verdade é que eu até hoje ainda choro Morri por dentro e hoje grito socorro Morri por dentro e hoje grito socorro Sempre disseste largo o business jovem Mas eu era puto e os putos não ouvem Estava numa fase que só causava desordem E só lidava com gente que os bofias se envolvem Voltava à escola queria ser gangsta for life As minhas aulas eram com castanha e com white Fumava gansas com outros bairros era só fight Estava numas andanças que facilmente qualquer um cai Na minha back-enterage, todos com tatuagens Éramos todos originais, mas só pensávamos em bobagem Dentro daquele ambiente eu garanto que nunca faltou coragem Mas se eu voltasse no tempo não escolhi esse caminho salvagem Uma noite Da-me só mais uma noite Uma noite Só mais uma, tu és a minha mina doida A verdade é que eu até hoje ainda choro Morri por dentro e hoje grito socorro Corro e corro atrás de memórias que não dei valor Dei prioridade a curiosidades que davam-me o dispor Pensava que eras eterna mas estavas só De passagem como qualquer humano e foste meu amor Abandonaste-me naquela noite 9 de agosto Mas vai Vai Condene Deus que ele roubou minha mãe Dá-me mais uma noite Dá-me só mais uma noite Uma noite Só mais uma, tu és a minha mina doida A verdade é que eu até hoje ainda choro Morri por dentro e hoje grito socorro Morri por dentro e hoje grito socorro Morri por dentro e hoje grito socorro Morri por dentro e hoje grito socorro